Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar dizendo para você como alterar a página inicial do seu WordPress na hospedagem da 000WebHost. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para tapar nossos tutoriais. Então, para alterar a página inicial do WordPress é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel do administrador do WordPress que a gente instalou na nossa hospedagem. Então, já dentro do painel do Admin, o que a gente vai fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, vir até aqui embaixo na opção Configurações e clicar na opção Leitura. Feito isso, agora vai ter algumas configurações que a gente pode fazer e nós vamos vir aqui na opção Sua Página Inicial Exibe. Por padrão, ele vê a opção de Seus Posts Recentes, porém, o que nós vamos utilizar é uma página estática, ou seja, uma página que a gente já fez, já configurou. E aqui tem duas opções, a página inicial e a página de posts. Então, aqui eu vou configurar a página inicial, vou selecionar e ele vai mostrar todas as páginas que eu tenho criado no meu WordPress. No meu caso, eu quero que a página Home seja a página inicial do meu site. Então, aqui, simplesmente, eu vou vir em Home e selecionar essa página. A página de posts, ela serve para caso você tenha um blog, aí você pode selecionar a página que quiser, porém, não é obrigatório, é só deixar a página de posts sem selecionar nada, vai funcionar. Então, a gente já selecionou a página inicial que a gente deseja ficar e, por fim, basta vir na opção Salvar Alterações. Feito isso, agora, a nossa página inicial já foi configurado. Aqui, o meu site antes estava com essa página, então, ao acessar o host2b.space, ele estava mostrando a página inicial como essa. E agora, como eu alterei a página inicial para a página que eu criei com o nome de Home, eu simplesmente vou recarregar a página. E agora, ele já alterou para mostrar a página Home, que era a página que eu criei. Então, agora, a página inicial já foi alterada e você aprendeu como estar mudando a página inicial do seu WordPress. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma outra lição. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!